Com o meu jeito de ser Caboclo lá do sertão Carrego a minha viola Bandeira da tradição Com ela faço os meus versos Linguagem desse universo Que inspira minha canção Aqui acordo bem cedo E ouço os passarinhos Em forma de uma canção Escuto os canarinhos Com seu cantar seresteio Pertinho do meu terreiro Aqui nós somos vizinhos É com muita alegria Que convido meu grande amigo Mensageiro pra cantar comigo É nosso Rio Bendis Este lugar foi por Deus Bem antes abençoado Só de morar hoje aqui Já sou um privilegiado Aqui eu tenho de tudo Nesse meu pequeno mundo Além de Deus do meu lado Cedo a tarde e a noite Aqui parece o céu Estrela, sol e a lua Represento este papel Em noite de lua cheia Meu sertão ela clareia Meu pedacinho de céu Eu vivo aqui tão distante É uma realidade Prefiro o meu ranchinho Que a mansão na cidade Vivo aqui de bem com a vida Pretendo não ter saída Da minha felicidade Quando ouço o som da mata E a queda da cachoeira Dois passos vou para fora E abro a velha porteira Eu fico ali meditando Meus olhos só contemplando Debruçado na porteira Bem antes abençoado